Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Dona Gina. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um bolo de cenoura sem glúten, super úmido, macio e delicioso. E se você gosta desse tipo de conteúdo fica até o final, porque esse vídeo é pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.